E aí galera, beleza? Tedeu Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, galera, eu vou trazer pra vocês um tutorial que muita gente me pediu e eu vou trazer várias dicas pra você carregar o seu Android mais rápido. E pra você fazer isso, existem algumas dicas simples, mas que, se utilizadas, podem render uma recarga eficiente e muito mais rápida. A primeira delas é você fechar todos os aplicativos que estão em segundo plano. E pra você fazer isso, no meu caso aqui eu tenho dois aplicativos, tem YouTube e aplicativo de mensagens. É só eu fechar aqui e pronto. Essa primeira dica, ela é simples. Os aplicativos em multitarefa, eles sugam a bateria do seu dispositivo. Para você diminuir o tempo de carregamento, o ideal é fechar os processos em andamento no multitarefas. Então você só deixa aqueles processos que você tá utilizando e, assim, todos os aplicativos que são executados em segundo plano podem interferir na velocidade do carregamento. E dessa forma você ajuda fechando os aplicativos que estão abertos no modo multitarefa do Android. A segunda dica é você usar o celular no modo avião. Pra você fazer isso, é só você abrir aqui a barra de notificações aqui, ó. Aí você vem e marca o modo avião. O modo avião, ele pode acelerar o carregamento do seu celular. Para ativar na maioria dos smartphones, é só você fazer isso. Ou então você pode ativar pelo botão de energia. Nesse modo, é possível bloquear as conexões sem fio do Android. Então o seu smartphone não irá receber ligações, não vai ter acesso à internet e mensagem. Apesar do usuário não ter acesso a essas opções, isso vai ajudar a carregar o seu celular mais rápido. Terceira dica é pra você desabilitar as funções desnecessárias do seu aparelho. Tá, então você pode abrir também aqui. Barra, notificações. Aqui você pode desabilitar aí, por exemplo, o Bluetooth, se tiver ligado, né. GPS, NFC. Essas coisas, elas podem dificultar o carregamento do seu celular. Portanto, procure fechar os aplicativos e pausar as atualizações ou backups automáticos da Google Play Store. Apesar da economia ser pouca, ajuda bastante durante esse processo. Bom, e a quarta dica é utilizar a tomada. Para carregar o smartphone Android mais rápido, você tem que conectar o seu aparelho em uma tomada ao invés de uma porta USB. Quando o telefone está conectado em uma tomada, a taxa de transferência de energia é maior, deixando o processo muito mais rápido. E a quinta e última dica, essa é simples. O dispositivo pode ser carregado muito mais rápido quando ele for desligado. Então, desligue o seu celular. Dessa forma, o carregamento fica mais eficaz, pois toda a energia enviada fica dedicada para recarregar seu Android. Dessa forma, para ter sua bateria com carga completa, desligue o celular e plugue em uma tomada. É simples. Sim, são dicas extremamente simples, mas que podem agilizar bastante o carregamento do teu Android. Quer carregar o seu Android mais rápido? Está aí então essas dicas. Espero que vocês sigam e espero que possa dar bastante resultado. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei aqui embaixo. Se for novo por aqui, se inscreva em nosso canal. E essas foram as 5 melhores dicas para você acelerar o carregamento da bateria do teu Android. Então é isso. Nos vemos como sempre em um próximo vídeo. Um grande abraço. Eu fui, valeu e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho